A minha barriga vazia, espero nosso cheio, Luiz Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Caprichosos de Pilares O Herredo, Eu Prometo, Carnavalesco, o Luiz Reis Autores, Evandro, Boia, Cavaco e Toninho 70 Porta bandeira, Patrícia Mestre Sala, o Sebastião Gomes São entre 3.600 a 4.000 figurantes em 30 alas O arte, cante, grite, oi É tempo de mudar, querido Quem vive de famécia é santo Eu não sou santo, meu senhor Seu deputado eu votei, agora posso exigir Se eu não ver você morrer Se eu não ver você morrer Se eu não ver você morrer Tu prometeu, agora vai ter que pagar Não vai me deixar O Carnaval com muita paz no coração Vou me deixar Vou lá Se eu não ver você morrer Se eu não ver você morrer Que é qualquer salão Qualquer carnaval de rua Mas que aqui, infelizmente, não cabe Nesse momento, elementos representando a diretoria da escola Está panfletando a rua A avenida Isso já faz parte do desenvolvimento em renda É a panfletagem da avenida Olha lá, o primeiro panfleto A panfleta do deputado Juscelino Isso é natural, Zé Carlos Eu não tenho a menor dúvida que o povo vibrar E o povo vai acompanhar Aquele negócio que tinha antigamente Escola de melhor comunicação vai existir O povo vai responder as críticas O povo vai fazer o E Vai cantar junto, vai dançar, vai vibrar Vocês vão ver aqui, bancadas, levantarem maravilhosamente bem Só que tem que ir com uma marchinha E dar o pé A panfletagem da Caprichosos é feita para um partido hipotético O PPP, Partido de Proteção do Povo E o carro mais importante da escola Vem no final Com Funaro, Sayaki, Sarney e um boi Que Caprichosos coloca com uma grande vedete de 86 Vem no final E o carro mais importante da escola Vem no final Neleza, Vem no final Vai cantar junto, vai Vai cantar junto O papel mais importante Se Chamar Rocaeller e amarrão Quem vive Toa me iben 저도 O tempo O tempo O tempo O tempo O tempo Já Música Já está em frente, a cabineza levou uma errada, levou uma chefe. Música 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 Estão exatamente em frente à cabine da Manchete. Um dos grandes liberdade brasileiros. Aí o Tiradentes, Tiradentes muito estilizado. Cheio de frum, apetoado em volta. E aí o carro completo. E aí o Tiradentes muito estilizado. Você prometeu, agora a voz é que pagar. Por quê? Não vai me deixar. E a choveu, a choveu. Tem que ser. Vamos embora. Pode ser que a nossa voz agora volte. Pode ser bacana. Porque os garotinhos aqui em frente que representam a competência mineira. Em sequência aquele carro que a TV Manchete mostrou antes. Mas não continuou a sequência. Tenham a turma da Alifandil, que é obrigatória hoje nas escolas de sangue. E estão muito bem vestidos. Mineiramente falando. Ei, longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Diz de volta, eu vou ser forte Quando eu te pedi, eu te vou Desde o dia que eu já aprendi Quem me brinde pra ver essa cena Eu não sou só, meu Senhor Eu devo saber você Agora posso insistir Quero ver você cumprir Eu quero ver, eu quero pra sair Começa agora, isso aí É o papo pra sair Acho melhor, acho melhor Não quero mais te pedir Eu sou você Agora vai ter que pagar Não vai me deixar E acho melhor, acho melhor Passa a nossa frente agora A ala dos russos Tudo com foice e martelo Uma cabeça seguindo a ala de nazistas Contra os soaches que eu me regaria pouco Estão exatamente em frente A cabine da manchete A ala da foice e martelo E a ala do soache É, atrás da revolução de outubro Vem O acesso do fascismo São esses aí São esses aí E a suástica de mau gosto Que nós nos referimos Está exatamente no carro Que encerra esse capítulo Basta levantar um pouco a câmera Que sobre a bandeira brasileira Tem um negócio negro e tal Um pano vermelho Outro jeito de estrelas E um destaque E um destaque Suástica nas costas Este, exatamente este aí Fique, é só um played É, atrás da revolução E eu sou seu amigo, meu senhor Eu nem pulo a demora, agora posso enxergar Quero ver você ouvir, quer dizer Eu deveria passar, com esse amor de país Leva o amor, amor e comigo Acho que não, acho que não tem que ir Não quero a batida de hoje Eu sou você, meu senhor Agora posso enxergar Quero ver você não vai me deixar E eu não, acho que não tem que ir Não quero a batida de hoje E eu sou eu, meu senhor Eu vou ver você, meu senhor Agora posso enxergar Não pode me deixar, não tem que ir Estou com essa coisa em ser E eu não, acho que não tem que ir A minha barriga vazia E eu não, acho que não tem que ir E eu não, acho que não tem que ir Quem vive de qualquer recessão E eu não sou santo E eu sei Se eu te puder, eu vou vir Agora posso exigir Quero ver você morrer Se eu derrubar O vento da morte, senhoria E me derrubar A dor e o filho Mas melhor, mas melhor Eu quero te mentir E você, você prometeu Agora vai ter que matar Não vai me deixar E eu acho que eu Não quero te mentir E você, você prometeu Agora vai ter que matar Não vai me deixar E eu não sou santo E eu não sou santo E eu não sou santo Montaigne Uma emoção A cada segundo A caprichosos Tipilares Já gastou 46 minutos Na Marquês de Sapucaí Aí é uma representação Da presença do nazi-fascismo Na política brasileira E eu sou santo Que eu sou santo E logo atrás dessa belíssima, um momento com o patismo, tomou uma forma bonita, foi essa aí da camiseta. Veio uma ala representativa do choque elétrico, da tortura. Veio uma ala representativa do choque elétrico, da tortura, foi essa aí da camiseta. Veio uma ala representativa do choque elétrico, da tortura, foi essa aí da camiseta. Veio uma ala representativa do choque elétrico, da tortura, foi essa aí da camiseta. A francesa, aquela guilhotina que vocês viram, a inconvidência mineira que vocês também viram, chamada ala da ponteose, a confederação do Equador e a guerra dos farrapos, que acabou de passar por aqui agora. Vamos jogar depois do carro da bandeira e a queda do império. Frente ao juiz de evolução, samba e reta, bateria e harmonia, o mestre Sala e porta da bandeira, Tchãozinho e Patrícia. Frente ao juiz de evolução, samba e reta, bateria e harmonia, o mestre Sala e 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 o mestre Sala. Frente ao juiz de evolução e o mestre Sala 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 e o mestre Sala. Não, você prometeu, agora vai ter que parar Não vai me deixar, não vai me deixar Não, você tem que estar, não quero te sentir Não, você prometeu, agora vai ter que parar Não vai me deixar, não vai me deixar Estou cansado de ser e arrasado Estou cansado de ser e arrasado Não vai me deixar, não vai me deixar A minha madriga vazia Espero dar gostei do vídeo Em minha mesa, muito bom Dessa ala, a gente só tem mesmo quando passa um bloco carnavalente Um grande bloco carnavalente, tipo o Cacique de Ramos Barco da Onça, etc. Muitas pessoas, centenas de pessoas com uma única fantasia Isso realmente não é normal o Cacique de Ramos Sério, pouco a pouco, está se acabando com as aulas Com aquelas denominações clássicas que a gente conheceu sempre Que agora passou a ser grupo Que junta dez, vinte alas e faz um grupo Então tem uma pessoa da minha família que vai sair em casa, né? E eu perguntei, mas qual é a sua ala? Eu sou do grupo... Eu sou do grupo... Do Beto É que é a ala do Beto É o grupo do Beto É um coordenador de umas oito alas Quer dizer, até essa individualidade Que ela tinha um nome delicioso, né? Tá se perdendo assim Agora, de qualquer maneira a escola apresenta fantasias animadas, divertidas, alegres Fantasias feitas para dançar Elas estão de acordo com o enredo, sim Agora não tem realmente a fantástica coloratura É o fantástico colorido da escola apresenta A criatividade da escola que antecedeu Exatamente Mas de qualquer maneira está muito bonito Está muito animado Está irresistível o Carnaval Doably O que é o Carnaval? 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 O cara é o Carnaval Com o Carnaval Talão do Costa Você tá caladinho aí, etc Nada de com o Big Show ainda não, cara? Dá um plato Não, eu tô aqui observando com entusiasmo Essa exibição do Carnaval, dos Pernalhos A gente tá fazendo um belo Carnaval com belas fantasias, excetuando o detalhe do samba, que não chega a ser o samba, lamentavelmente, se bem que a letra é muito boa, a Caprichosa está fazendo um espetáculo dentro da linha que nós já costumamos ver, com um pequeno detalhe, esse ano ela está mais rica, rica na concepção das fantasias e na execução das fantasias, rica nos carros, tanto no material empregado, como na ideia e como na execução, é um belo desfile que a Caprichosa está fazendo. Amor! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Faltam 26 minutos para acabar o desfile da Caprichosos de Pilares. A CIDADE NO BRASIL 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 Na frente tem umas pessoas com coisas Com coisas E um barriozinho É uma crítica Esquerda-vestil Falou a Zé Carlos O que eu estava dizendo Exatamente uma escola Se apresenta aqui como uma escola grande E eu achava que vcka Era uma escola muito pequena Não tinha lugar entre as quatro grandes que já foram Depois viraram oito grandes E agora tem que suportar uma nona Uma décima De tal maneira Com esse choque derramando aí na cara da gente, muito bem simbolizado, é a gente ter que conferir duas vezes o que é grande e o que é pequeno hoje. A escola, independente da crítica que eu já fiz a respeito da machinha e do que eles carregam, está se apresentando de uma forma extraordinariamente bem realizada, bonita, com alas ricas, magníficas e no desenvolvimento entusiástico, muito grande, que eu pensava que fosse superar São Carlos na comunicação com a Kibancara, até disse isso antes, mas até o momento o entusiasmo fica com ela, está maravilhosamente com ela, mas o povo está um pouco a par, não sei porquê. Pra ser harmonizado, o cara roca muita paz em um montão. O vem já rolar, feliz, essa é a vida que eu sei. O vem já rolar, do lado feliz, essa é a vida que eu sei. O cara do outro vai! Vamos, meu povo, ter mercatório, ativo, mas como é? Vocês já viram que aquele carro que nós mostramos antes, do choque, representava a esquerda vestida? E aqui na nossa frente está passando o carro da promessa, educação e habitação, BNH, e de certa promessa não cumprida. Exatamente esse que vocês estão vendo. Esse é o carro das promessas, um, educação e habitação. E aqui na nossa frente está passando o carro das promessas, um, educação e habitação. A fantasia das Baianas, belíssima, simples, de grande efeito. A cabeça, a tapa de cozinha Na frente, um garfo É que a comida é muito importante para o povo, é a base da vida E as baianas estão representando isso Com muito bom gosto Logo atrás da ala das baianas Que ainda vai devorar um pouco, passar para a nossa frente, que ele é muito grande E o carro da promessa 2 A pressão de respeito à segurança, reforma agrária, saúde e justiça É isso que vocês estão vendo, a segunda promessa Justiça, saúde, segurança e reforma agrária O cruzado 1, carro-chefe da campanha eleitoral, estava esperando as eleições terminarem Para ser substituído pelo carro 2 Os aumentos estão aí A onda consumista acabou e o sonho durou 11 meses É o que diz, aqui, o desenrolado enredo distribuído pela caprichosa espelária Acho que eu não vou me enredo Não quero mais se fugir Que maravilha! Você me converteu Agora vai ter que pagar Novamente a imagem de Luma de Oliveira Padrinha da bateria Estou cansado de ser ganhado Estou procurado e demagogia Estou procurado e demagogia Estou procurado e não vou mexer O quê? A minha barriga da bateria Estou procurando e demagogia Estou procurando e demagogia Em minha vez quero muito mal Uma proposta feira de frutado E o carnaval com muita barra Vai! Vou brincar, rolar, pular feliz É sempre ir aqui, eu sei Vou brincar, rolar, pular feliz É sempre ir aqui, eu sei E olha, dã, 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 dã Eu mude meu pouco É bocadinha, é papis, que vai me conder Bote, cante, grite, ô E vem por ti, não dá, dã, dã, dã E me mede pra derrubar Eita, ferro, a Munique se cuide É sempre ir aqui, eu sei Se é deputado, eu confio Agora posso exigir Quero ver você cumprir Se eu não era, 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 não O meu sabor está aí É papo, amor, e morrer Acho erê, acho erê Ai, ai Não quero mais desistir Quem te lutou Você me prometeu Agora vai ter que pagar Ninguém quer Não pode me deixar E a churra Acho que não vai ter que dar Ponto, anidade no samba Conta ponto No meu mundane Voltam 18 minutos Para terminar o tempo de desfile Caprichosos de Pilares E aproveitando o tempo de mundane Para comentar o desfile de Caprichosos Pilares Sérgio Cabral Belíssimo desfile da Caprichosos Pilares Belíssimo, belíssimo, alegre Aliás, com aquelas características todas Dos últimos desfiles das copas É um desfile que a emoção Ultrapassa qualquer De qualquer dado técnico Que se faça Do desfile de Escova de Samba A Caprichosos Pilares, na verdade Ela está fazendo um pouco O que a Mangueira faz Cada um, é claro, no seu gênero Mas é que analisar a Caprichosos Pilares Dado por dado Se a fantasia está bonita Se a alegoria está bonita ou não Ou se está inferior ou superior às outras É um detalhe, é claro, que é importante Mas o que passa nessa escola É realmente a emoção A escola toda brinca o carnaval Canta, canta o samba De maneira que eu acho que O desfile atingiu um nível muito bom Com a entrada dos Caprichosos Pilares Já havia atingido Um nível maravilhoso Com a Unida de São Carlos Agora manteve Um nível de grande desfile Com a participação da Caprichosos Pilares Zé Carlos Grego Sempre a emoção da Caprichosos Na carga humana Na mensagem dos seus enredos Passado com muita perfeição A luta pela democracia Através dos tempos E notadamente no Brasil Sempre com humor Com uma boa fantasia Que é sempre carnavalescamente A bateria teve um comportamento Gasta esse extraordinário músico Que é o Mestre Paulinho Que com o samba machiado Que força Segurou a bateria no andamento Aquele naipe de tamborim Fazendo uma festa A toda vez que chegava No estribilho do samba E sempre uma graça A fantasia então De forma deslumbrante Sobretudo fantasias baratas Para que a grande massa Pudesse adquirir Fantástico E eu quero chamar a atenção Que o estandarte Que vem ao final do desfile Fechando o desfile Obrigado Velho Juca Velho Juca era um crioulo Antigo Que amassou muito Com os pés dele O barro Do Lamação Que era debaixo Do teadupe De Pilares Onde se ergue hoje A suntuosa Sede Da escola de samba caprichosa De Pilar Hoje Onde carros da Brinks Vão buscar O dinheiro da arrecadação De cada ensaio Então o Luiz Fernando Com essa sensibilidade Esse humanismo Que é forte nele Fecha o desfile Com um obrigado Ao Velho Juca Que morreu Nessa temporada De carnaval João Saldanha Bem, Pamplona Tenho que te dar A mão a palmatória Eu achei que uma hora e meia Não chegava Naquela hora De perder a Tijuca Caprichosa Vem com um tombo de gente E vem dando um show Um desfile Deslumbrante Fantástico Até agora Grande É o melhor de todos Até agora Fácil É uma escola De primeira grandeza E o que é bom Nessa escola É a alegria dela Enquanto aquele negócio De samba ou marcha Isso a gente vai discutir Depois Discutir em cima Pode não pegar bem Até agora Francamente É o desfile Mais deslumbrante Melhor A bateria Deu um show De capacidade De organização E de harmonia Caprichosa De grandes parabéns Paulinho A bola é tua Castiga vai em frente No miolo da área Ok é isso aí A Caprichosos Essa é a última ala Da Caprichosos De Pilares Logo atrás Sabe o que que tá vindo? Tá vindo A ala Da Columbe Pessoal que vai Limpar a avenida Antes da entrada Do Salgueiro Pra você ter uma ideia Até agora Na avenida Hoje foram Recolhidos 125 Toneladas De lixo E o pessoal Faz agora Mais uma limpeza Após A passagem Da Caprichosos De Pilares Vamos A um contato Com a repórter Consuelo Lins Elizabeth Nunes É a presidente atual Do Salgueiro E ano passado Ela conseguiu A proeza De reunir Todo o Salgueiro E conseguir fazer Um belo carnaval Como é que é? Como é que tá Esse ano Esse ano tá melhor Do que o ano passado A escola tá mais bonita Mais compacta Mais harmonia O samba melhor O samba que já caiu Na boca do povo Ano passado O nosso samba Não era bom Fizemos o carnaval Em 45 dias E esse ano Fizemos em 365 Então estamos levando Vantagem de tempo Agora Hoje eu espero Apresentar um carnaval Bem melhor E é meu último carnaval Na avenida Porque ano que vem Ano que vem não Dia 15 de março Eu entrego a minha presidência Pro Miro E me retiro da escola Mas por que isso? Não, porque eu tô cansada Preciso descansar Eu vivo 24 horas por dia Eu salgueiro Como salgueiro Bebo salgueiro Durmo salgueiro Eu tô esgotada, tá? Então ano que vem A gente vai perder você Na presidência? Na presidência vai Mas você vai sair na escola? Talvez eu saia De destaque Vou voltar Então tá bom Carnaval pra você Pra você também Pra Rede Manchete Que eu espero que a Manchete Faça belíssimo carnaval Que fez ano passado Foi a televisão Que maior cobertura Deu aos sambistas Muito obrigada É a Rede Manchete No Carnaval das Estrelas Uma poupança cheia de luz Chapuca aí Uma poupança cheia de luz Uma poupança cheia de luz Uma poupança cheia de luz